Fala família Jototecphone, espero que esteja tudo já com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando onde fica o seu QR Code lá no TikTok Mas para que seja o QR Code, ele vai servir para as pessoas estarem escaneando e abrindo direto na sua conta do TikTok É muito legal essa configuração, assiste o vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com o canal Bom pessoal, vocês vão vir até o TikTok de vocês Logo em seguida, vir até o perfil, apertar nas três barrinhas que tem aqui em cima Onde vai ter configurações de privacidade E na quinta opção vai ter QR Code, você aperta E logo em seguida, já apareceu o QR Code da sua conta Então como vocês estão vendo, é muito fácil de estar fazendo isso E você pode estar baixando, mandando no WhatsApp, colocando stories do Instagram No Facebook e em vários outros lugares Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até o próximo vídeo, família